Vai, faz uma declaração pro boy que ele vai voltar. Boy, você é muito lindo, mas você não presta, mas você é um gostoso, tá? Salve tropa do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Já chega, se inscreve, ativa as notificações. Tô hoje no Vale da Lapa, presente com o show do Felipe Rett, vários DJs, vários fangs. Hoje aqui no Mix Garden é a fumaça que não para, vai saber se é cigarro comum, né? A chapa da Cat, lotado, mais de duas mil pessoas. Vale da Lapa, Felipe Rett, vários DJs, muito funk, pagode, não, pagode tem não, tem? Pagode não tem não, é só funk, que se gosta de funk fica, se não gosta é tchau. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E agora, vem cá, Mariana, uai, peraí, por que você tá chamando sua amiga? Pra ela vir cá, vai fazer entrevista também. É M de Mariana, né? É, M de Mariana. Eu fiz assim agora, os mamães, vai tudo ficar focado no decote, não pode, né? Pode, depende, olha, não tira pedaço não. Peraí, depende é por que, você veio decotada pra geral ficar de olho ou não? Como diz meu pai, o que é bonita pra mostrar. Seu pai fala isso? Seu pai fala isso. Qual que é o nome do seu pai? Ricardo. Alô, seu Ricardo, hoje o senhor nos deu o prazer de ficar de olho no decote da Mariana, é isso? Seu pai que fez, né? Foi. Parabéns, seu Ricardo. E o cirurgião? Ah, seu pai é cirurgião? Não, e o cirurgião? Mas cirurgião, só pra eu entender, o cirurgião teve que pegar, né? Teve. Tem que pôr a mão, né? Tem que pôr a mão. E o que é que você acha disso? Ué, eu tava dormindo e não vi nada. Tava dormindo? Não dá nem pra falar assim, ninguém nunca tocou, nem dá pra falar, né? Não. Mas já tocaram? Já. Sem ser o cirurgião? Já. Que já foi isso. Uai, né? Tá, eu quero saber o seguinte, seu pai tá sabendo? Meu pai tá. Sem ser o cirurgião, outras pessoas tocaram? Sabe. Não, fala isso pro seu pai. Sabe, pai, já pegaram do meu peito. Vai, tá valendo já lá, ó. Vou falar com quem? Com Medina, mano. Medina, esse nome é nome na carteira de identidade ou você inventou agora? Não é apenido, amém. Por que Medina? Ô, mano, os caras falam que eu pareço com ele, mas não parece. Tem nada a ver, tem nada a ver. Parece? Nem parece. Nada a ver, né? Nada a ver. Aí, olha o Medina aí, de BH aí. Famoso, né? Cheio dos caras. Só vem homem pra abraçar ele. Você é quem, você é quem? Eu sou o Emanuel. Estou medindo o rosto do Medina, vai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você é quem? Retore. Quê? Retore. Mas esse é seu nome mesmo? É sobrenome. Nossa. Para com esses negócios, ó. Sobrenome. Eu tô pedindo, é seu nome, não é sobrenome? Sobrenome. Não tem nome? Não, nome não tem, é sobrenome. Como é que é o nome dele? Gabriel, pô. Gabriel? Você acha que Retore é mais legal assim? Pega, Retore pega. Você acha que as meninas acham mais legal? Lógico. Você é bom com elas, né? Já fui bom. E hoje? O que que tá acontecendo? Estou casado, hoje sou casado. Ah, tá com a esposa aí? Eu já era. A esposa tá ali, ó. Não, mas é namorada ou esposa? Esposa. Esposa mesmo? É, lógico. Caralho. Vem cá, vem cá. Qual que é seu nome? Bianca. Dá licença. Pera aí, só um pouquinho. Tô toda. Pera aí. Dá uma olhada na Bianca, dá licença. Eu perguntei se era esposa, aí ele falou que era esposa e você fez o sinal de lá falando que não era. Eu não tô sabendo. O que que tá acontecendo? Eu também não sei. Ele já casou e você não sabe? É. Quanto tempo de relacionamento? Vai fazer dois anos. Quanto tempo de relacionamento? Dois anos. Não, vai fazer dois anos. Dezembro agora faz dois. Ele é emocionado. É, não. Ó, ele já tá há dois anos e ainda não tem. E ele já casou e ainda não. Já casou e ainda não. Já noivaram? Ainda não. Isso, nem noivou, pai. Noivou já. Ela que não aceitou. Foi na praia e ainda ela não aceitou. Ah, você não aceitou o pedido, né? Você acha que ele é o homem da sua vida? Pai, faz uma declaração pro boy que ele vai voltar. Boy, você é muito lindo, mas você não presta. Mas você é um gostoso, tá? Tá querendo ele de novo então, né? É, só tô querendo aquela coisa, cê sabe. Pega na mão da moça, pega na mão da moça. Prazer, como cê chama. Fala pra ela uma coisa bonita. Se ela gostar, você merece um selinho, vai. Nossa senhora. Seus olhos são como uma rosa, tão lindo.